O dono da rede social X, o antigo Twitter, subiu o tom das críticas a Alexandre de Moraes. Ontem à noite, o bilionário Elon Musk chamou o ministro do Supremo de ditador e criminoso. Sem apresentar provas, também acusou Moraes de interferir nas eleições presidenciais de 2022. Mesmo antes das novas publicações, o Supremo já havia determinado a abertura de uma investigação contra Musk por organização criminosa, incitação ao crime e obstrução de justiça. O bilionário também foi incluído no inquérito das milícias digitais, mas que prometeu reativar os perfis nas redes sociais que foram bloqueados por determinação do Supremo e ameaçou encerrar as operações no Brasil. Até agora, só uma das contas bloqueadas pela justiça foi liberada pela plataforma, a do blogueiro Alan dos Santos, considerado foragido da justiça brasileira e que vive nos Estados Unidos desde 2021. O descumprimento da decisão de Moraes pode levar a Rede X a pagar multa diária de R$ 100 mil por perfil desbloqueado. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que o governo vai apresentar propostas com alcance internacional contra o discurso de ódio e as notícias falsas. No início da tarde de hoje, uma reunião de líderes da Câmara dos Deputados vai discutir a volta do projeto de lei das fake news. No Congresso, parlamentares pressionam para a votação. O texto, que já tinha sido aprovado em 2020 no Senado, torna crime o financiamento e a divulgação de mensagens falsas. Prevê ainda a responsabilização das redes sociais por conteúdos criminosos, criando prazos para o cumprimento de decisões judiciais. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Para fazer uma análise sobre tudo isso, a gente faz conexão com a Estela Aranha, que é advogada, membro do Conselho Consultivo da ONU para a Inteligência Artificial e ex-secretária de Direitos Digitais. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Conexão Record News. Vamos pegar esse gancho desse projeto de lei sobre a regulação das redes sociais. Existe agora, claro, um clamor para que esse projeto siga de andamento, mas será que ele entra em votação nesse momento mutuado? E qual a sua opinião sobre ele? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Eu acho que tem duas questões. Uma é a urgência, a necessidade de a gente ter um debate sobre a regulação das redes sociais. É um projeto de lei que está com um debate muito longo, de anos e tal. É o projeto que tem mais pronto para ir para a votação e é muito necessário. A outra coisa é o momento político da Câmara, aquela contagem de votos que você tem que fazer. E daí, dentro de um momento tão polarizado, é claro, pode encontrar um pouco mais de dificuldades. Mas isso não tira a importância, a necessidade, quanto antes desse debate entrar no legislativo e a gente ter instrumentos para poder lidar com a situação. Exatamente. Até porque, como disse há pouco, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, não se trata de censura, mas sim de deixar claras as regras para todo mundo. Assim como outros veículos de comunicação têm que seguir também. Exatamente. E assim, tem uma crítica em relação à atuação do STF, mas hoje, na verdade, a gente tem quase nenhum instrumento para poder tratar com as redes sociais. Tem algumas ações administrativas que o governo federal teve e tem. E, no geral, é o STF que está fazendo o tratamento de tudo com as redes sociais. Então, a aprovação dessa lei vai dar parâmetros claros e parâmetros claros em relação ao que as redes têm que fazer para as leis brasileiras, estar de acordo com a legislação brasileira, critérios de transparência, transparência tanto para o usuário, no que foi removido, no que eventualmente a rede faz alguma moderação, como em transparência para toda a sociedade, como as redes sociais estão fazendo essa moderação. Então, é uma vantagem aí para todo mundo. A gente vai tirar toda a responsabilidade que hoje está nas costas do Supremo de fazer, de trabalhar e fazer essa contenção dos excessos que estão tendo nas redes sociais, essas atividades criminosas e regras claras para todo mundo. É bom para as redes que vão saber exatamente como agir e todos nós, cidadãos, como a gente vai recorrer, a transparência do que está sendo feito, como é que está sendo feita essa moderação, o que está sendo retirado ou não, por que razões. Doutora, talvez essa confusão seja usada também por parte de alguns partidos políticos, especialmente mais da extrema direita, porque essa questão da liberdade de expressão tem uma regulação diferente nos Estados Unidos em relação aqui para a gente no Brasil. Exatamente, na verdade, todo esse debate não está sendo jurídico. Ninguém está de verdade discutindo tecnicamente os teores das decisões, mas na verdade é um discurso político, querendo atacar as instituições democráticas, atacar o Supremo Tribunal Federal, no momento em que os principais líderes da extrema direita estavam muito acuados frente a todo o processo de responsabilização aos crimes que cometeram, com tentativa de golpe, entre outras coisas. Então, isso é muito importante ter em mente. O que está em jogo aqui é uma discussão política, é um ataque político às instituições democráticas. E, doutora, essa é uma estratégia usada por Musk e também em outros países. E ele tem um ativista americano envolvido nisso, não é? Exatamente. Só voltando aqui à liberdade de expressão, que foi a pergunta central, tem esse debate, realmente. Nos Estados Unidos, você tem, na legislação deles, um direito acima, um direito mais que tem prevalecente. Na legislação brasileira, como na europeia e em outros países, é um direito como todos os outros. Então, você tem regras em relação à liberdade de expressão e você tem uma equiparação com outros direitos. Então, esse direito, obviamente, não permite que você cometa crimes, esse direito, obviamente, não permita que você fira outros direitos, discrimine, entre outras coisas. Tem essa diferença no debate. Mais ainda, tradicionalmente, no debate eleitoral, o discurso é muito mais regulado. Em outros países, nos Estados Unidos, é livre o gasto de campanha. Como fala aqui, não, a gente tem tempo, e não só na propaganda política, que é milimetricamente regulada, mas você, por exemplo, meio de comunicação social, quando está numa campanha eleitoral, você não pode livremente passar campanhas eleitorais. Você tem que ter, por exemplo, equivalência de tempo entre os candidatos. Se você mostrar tanto de um candidato, o outro você tem que ter equivalência, justamente porque você tem que ter um equilíbrio aí no pleito. Então, são diferenças muito grandes de legislação que não estão sendo levadas em conta nesse debate. Em relação ao ativista e jornalista, o Schellenberger, que está aqui até no Brasil, numa atividade política da extrema direita, a Fazenda Agitação Social, ele já tem uma relação antiga com o Musk, na verdade, na compra do Musk, do Twitter, pelo Musk. O próprio Musk entrega trechos de comunicações internas da empresa, defendendo a empresa, para um grupo de jornalistas. O Michael Schellenberger está junto deste grupo e eles já começam a fazer esse tipo de ação contra o governo Biden. Também utilizaram isso contra o governo do Reino Unido, contra as questões do Twitter resistir, de entregar dados para as agências de aplicação da lei nesses países, numa atitude de simular reportagens, porque não são reportagens que são textos ativistas aí para defender os pontos de vista do dono da rede social, a partir de uma pauta do que ele quer fazer com a própria rede. Então, tem isso, é uma ação política que faz parte de uma ação política mais longa que está tendo no cenário internacional. Desde 2021, esse grupo de entrevistas está todo dessa forma, junto com o Musk. Pois é, é bom a gente ampliar e dar uma olhada sobre esse cenário internacional também. Agora, doutora, vamos olhar para o outro lado, né? Afinal de contas, essa polêmica ganhou corpo no final de semana, onde a gente trouxe aqui a posição do Supremo. E mais algumas analistas, alguns analistas falam o seguinte, olha, o ministro Alexandre de Moraes decidiu incluir o Musk nesse inquérito das milícias digitais por um ato de ofício, sem a manifestação do Ministério Público. Qual a avaliação da senhora? Foi uma posição importante, um ato importante para que o Supremo trouxesse realmente a responsabilidade, desse uma resposta de imediato? Qual a avaliação da senhora? Eu acho, a gente sabe que, né, por razões de mercado, de domínio de mercado, né, o Twitter é uma rede social que tem um domínio no que ela é muito grande em relação a isso, o poder econômico, a interferência estrangeira, não dá simplesmente para se ficar calado, né? E o que o Alexandre de Moraes, ele não trouxe nenhuma punição específica para o Musk. O que ele disse é o seguinte, olha, o jeito que a sua agitação política está muito parecida com a agitação política que tiveram outras pessoas no Brasil e que elas estão sendo investigadas aqui nesse inquérito de milícias digitais, porque foram agitações políticas criminosas de ataque ao Estado Democrático de Direito, de ataque às autoridades constituídas, de ataque à Suprema Corte, entre outras coisas, com objetivos muito claros políticos, de golpe de Estado, de atuar contra a integridade do sistema eleitoral, de trazer desconfiança à democracia brasileira. Suas ações são tão graves quanto esses cidadãos brasileiros, e aqui no Brasil nós temos leis e a gente vai investigar suas ações. Então, basicamente, a decisão do ministro do Alexandre de Moraes é essa, né? Eu acho que é importante no sentido de que... Continua escalando, né? Está escalando, escalando. A gente não pode deixar solto, né? Cada vez que a gente deixa solto, num cenário que a gente tem de tentativa de golpe, tumulto político, busca de deslegitimidade do próprio ministro, de todas as autoridades constituídas, né? A gente vai agravando esse cenário. Alguma resposta tem que ser dada, até em relação, né? Que a gente fala até em relação à própria soberania brasileira, né? Dizer, olha, aqui nós temos leis, as leis têm que ser cumpridas, não é bem assim. Então, eu acho que é uma sinalização importante do ministro Alexandre face a esse tumulto político que eles estão querendo causar. Quer concorda ou não, o país tem lei e a lei é para todo mundo, né? Que queira operar aqui no nosso país. Feita essa consideração, doutora, o Musk pode ser punido? Eu acho que sim, né? Tem toda uma... Enfim, tem discussões de forma como que é feito e tal, mas assim, é o princípio da territorialidade, né? Se for apurado o eventual crime, né? Porque cabe à polícia investigar e ver se realmente as ações dele realmente se encaixam nos tipos penais existentes, mas apurado o eventual crime, nós temos ferramentas de operação internacional para fazer a operação da lei. Mas sim, está dentro do âmbito da competência aí territorial quando a gente vai ter que investigar um crime que tem efeitos aqui no Brasil, ou eventualmente foram feitos contra as autoridades brasileiras, né? Mas é obviamente que tem etapas aí de processo legal a serem observadas. Doutora, muito obrigada pela análise. É sempre bom a gente contar com a informação clara para a gente entender melhor esse contexto. Acho que a obrigação do jornalismo é trazer realmente essas informações. E alguns analistas até falam, olha, a China, a Arábia Saudita, o Musk não está criticando, não, né? Então, é tudo para a gente acompanhar, para formar a própria opinião. Muito obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigada, Kelly.